Foi um seminário de apresentação deste projeto LIFE, onde estão alguns dos nossos parceiros, mas o objetivo é também alcançar um público maior, dar a conhecer de facto o projeto e o impacto que ele vai ter na nossa paisagem, do Parque Natural Centro de Cascais e mais em particular na área de Cascais, para transformar esta paisagem num território mais resiliente, adaptado às alterações climáticas, mas também preparado em termos de comunidade, em termos de concessão de natureza, preparado para receber o fogo e para o transformar não num fator negativo, mas num fator positivo, se assim se pode dizer. Este projeto tem muitas parcerias, tem muitas ações inovadoras, por isso convido todos a experimentarem, a ver e a explorar um bocado, em particular os proprietários do Parque Natural em Cascais, que são de facto um fator determinante para que este projeto tenha sucesso. É importante que nesta altura do ano, onde se aproxima a época do calor, onde os riscos são precisamente maiores, é importante sensibilizar, é importante recordar tudo aquilo que todos nós temos que fazer, porque é um trabalho que não se faz sozinho e começa precisamente em cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto